Minha sogra tem um brilho que as outras sogras não têm Ela me chama de filho, só não diz filho de quem Tô preso aqui no quarto, de pijama, e a minha sogra na sala Oi a novela, eu odeio novela Aí ela olha a novela e depois me conta tudo o que aconteceu na novela Eu não gosto de novela A sogra veio aqui pra casa, disse que vai ficar até achatar a curva Chegou em abril do ano passado E a curva não achata Mas ela é chata Ela já me achateou de tudo que foi jeito Só a curva que não achata Quero aproveitar inclusive a oportunidade Agradecer a minha sogra, porque afinal de contas Foi ela que me deu o pontapé inicial A minha sogra é daquelas pessoas que falam quando tu quer que ela escute Se tu pergunta como é que vai, ela para e explica Se ela te pergunta como é que tu tá e tu fala que tá bem Ela quer saber porquê Ai Tô preso aqui no quarto E a sogra na sala Olhando novela Pra depois me contar tudo Esse dia eu perguntei pra ela Quantos anos a senhora tem, sogra velha? Ela me disse Ai bicho estúpido A gente não pergunta a idade pra uma mulher Mas eu vou te responder Eu tenho a idade que eu aparento ter Eu falei Credo, eu achei até que a senhora fosse bem mais nova Ai ela me perguntou assim Quantos anos tu me das? Eu falei pra ela Uai, pelos cabelos, 28 Pelo sorriso, 17 Pela simpatia, 36 Pelo porte altivo, 43 Ela falou muito obrigado E eu falei obrigado nada Agora vamos somar tudo, né Tô preso aqui no quarto E a velha olhando novela Pra me contar Eu não gosto de novela Mas fico sabendo de tudo Eu me lembro quando casei Eu e minha mulher Casemo Salto de noite Amanhecer pra domingo Madrugadão A mulher me acorda Amorzinho Amorzinho Quando chama de amorzinho É porque o pipi não é grande Acorda que a mamãe veio comemorar com nós Eu digo Meu Deus do céu Comemorar o que essa hora? Tu não entendeu bobinho A mamãe veio comer e morar Com nós E veio Porque eu disse que esse dia Eu vi um amigo meu Passando ali no potreiro Um saco de manga madura Nas costas E eu sou louco por manga Eu não gosto de novela Mas eu gosto de manga Agora pai me cede Uma manga dessa aí Não posso É tudo pra minha sogra Mas meu Deus do céu Vai levar tanta manga pra sogra Pra que isso? É porque hoje eu quero ver O cão chupando manga Eu gosto de manga Eu não gosto de novela Nesses tempos a minha sogra cismou Que queriam uma televisão dessas modernas Que pega tudo que é canário Aí eu vou explicar A pavelia que não é A TV que enfrói É a antena Tu tem que ter uma antena Que presta Pra mod Tu poder ver os canários Só que as antenas Tu compra E tem que ficar pagando Pagando todo mês Tem que pagar Eu disse A senhora vai querer ficar pagando Ai eu não me incomodo em pagar Mas eu quero ver a minha novela Eu não gosto de novela Mas ela gosta Digo a senhora vai pagar todo mês Ai eu pago O vizinho meu tinha pescado Uma pirambólica Na enchente Fui lá e comprei A pirambólica dele Pai 40 bilas Peguei um spray e escrevi Sky Amarrei no garpão Instalei a TV da Vé Todo mês eu vou lá E busco 180 de aluguel Isso é que é empreendimento E ela tá fácil Ela diz que pega 8 canários Dando pra ver novela Tá bom Eu não gosto de novela Demora demais pra terminar Mas sei tudo de novela A velha me conta Semana passada Eu cansado de estar dentro de casa Preso Falei pra minha sogra Tô saindo pra rua A senhora quer alguma coisa? E é isso tu mesmo que eu quero Digo o quê? Que tu saia Tô preso aqui no quarto De pijama E a velha na sala Ontem Eu fui pra cozinha de manhã Ela escondeu o pão Aproveitei e escondi A dentadura da velha Ninguém comeu pão A minha mulher me chamou Amorzinho Amorzinho Tu acredita que aquele relógio de parede Que tu ganhou de herança do teu avô O relógio caiu da parede Bem na hora que a mamãe ia cruzando por baixo Por questão de segundos Não caiu na cabeça Da tua querida sogrinha Eu falei Ô relógio desgranido Sempre atrasado É Aí no meu vizinho bateu o IBGE Fazia pesquisa Como é o nome do senhor? Diz o meu vizinho Eu me chamo Adão O nome da sua senhora? Eva O rapaz quis fazer uma graça Só falta o senhor me dizer Que a serpente também mora aqui Diz o rapaz Como é que adivinhou? Sogra Estão te chamando aqui A minha sogra chegou aqui em abril do ano passado Pra ver novela Bateu na porta Eu atendi É meu genro Meu Deus do céu Sogra velha Não lhe esperava? Aí eu vim passar um dia com vocês Vou ficar até vocês enjoar de mim Eu falei Mas que pressa é essa guria? Não vai esperar nem um cafezinho? Ué, a minha filha não falou Que eu vinha pra cá Interachatar a curva Eu disse Ela falou Mas eu achei que era só me assustando Pra passar meu suluz A vizinha minha ligou pra sogra dela E a velha já atendeu O que é que foi, Jaradaca? A minha vizinha Escuta aqui Eu queria tirar uma dúvida Com a senhora Quem é no casal Que tem obrigação De lavar os fios? Tá? Quem tem obrigação De lavar o filho e a mãe Diz ela Então vem aqui pra casa Que teu filho bebeu demais Tá precisando de um banho Então, ó Tô aqui no quarto preso De pijama E a sogra na sala Vendo novela Pra depois me contar tudo Eu não gosto de novela Faz um mês Que nós briguemos Eu e minha sogra Ela me disse Que ia ficar 30 dias Sem falar comigo Por isso que eu tô preso Aqui no quarto Hoje Fecha o mês Eu queria saber Qual foi o ônibus Que eu peguei na vida Pra chegar no ponto Que eu tô hoje Me lembro que Uma vez Nós estávamos lá em casa De noite escuro Deu um barulhão No galinheiro Eu digo Meu Deus do céu Vão me roubar os cocó Aí a sogra já Você mostrou Meu genro Vai lá e bota Tua cara na janela Daí os ladrões Vão pensar Que nós temos cachorro Eu falei Vai a senhora Daí eles vão achar Que a casa É assombrada Tô Tô preso Aqui no quarto Me lembro da sogra Do João Mentira A véia foi sacudir A poeira da avorta Por cima Morreu de rinite Aí o João Mentira Foi lá No jazigo da véia E escreveu um verso Aqui jaz a minha sogra Que vivia enchendo o saco Não tendo mais o que encher Veio encher Esse buraco Hoje é o dia da sogra Eu quero dedicar Toda essa alegria Pra todas as sogras do mundo Eu fiz a vida Brincando com sogra E quero dedicar Especialmente Pra minha sogra Esta alegria A minha sogra Dona Maria Um amor que eu tenho Na minha vida Graças a Deus A gente sempre se deu Muito bem Por isso que brinco Tanto com ela Dona sogra Mariazinha Do gentile Ô parente Eu quero te dizer Em público Minha sogra Dona Maria Eu te amo Bendita sejam Todas as sogras Deste mundo inteiro Ia-ru-ru Ia-ra-ra Tchau 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 Então, vamos lá.